Ô, 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 mero pisadinha Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a razão Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Olha o swing, olha a pisadinha Ô, mero pisadinha, ao vivo Que bobo fui ele, ele não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Gustavo Cedes, o estourado da mídia Meu ego do meu coração E ela foi embora com toda a razão E nesse mar bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não votar, o que vai ser? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou ficar nesse bar até curar meu coração Meu parceiro Jorge, pai Lava Jato, JP, galera do Certo Meu patrãozinho Hernandes Mas que bobo que eu, de não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado de mim, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda a razão E nesse bar bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Já tô embriagado, já perde a noção Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz mais um aí Se ela não votar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou ficar nesse bar até curar meu coração Olha o repertório novo Romero Pisa Olha a pisadinha, olha a pisadinha Bora meu cumpadre Guga, meu querido Bota a furada O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão O espinhaço do rei começou a endurecer O velho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma trajeta veio a acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou os gays Espinhaço do rei, viu? Olha o suíço, olha a batida, vem, vem Eu disse um velho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer Um velho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Puxa o saldo, meu perdi Na pisadinha, meu perdi Ô, 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 mero pisadinha Olha o repertório novo do mero pisadinha, meu perdi Puxa o saldo, meu perdi Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar na casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh oh, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pilha, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela bem bemzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Olha o suí Meu parceiro Mardone do Paredão Galera de Pena Forte, tamo junto Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, oh oh, eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a pinga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela bem bemzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Tá ao vivo Meu patrão, Berto Teixeira Bora, Leonardo Oh, 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 Mero Pisadinha Olha o repertório novo do Homero Pisadinha Agora meu patrão, Fábio Gordifarra, é sucesso, hein Eu tava na balada com meu parceiro, Pedrinho Passou uma novinha e ela pescou pra mim, ele me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Oh, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Chama Pisadinha Vem, vem, tomara o Pisadinha, repertório novo Olha o swing, olha o swing, olha a batida Olha que eu tava na balada com meu parceiro, Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim, Dudu me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro, Pedrinho Passou uma novinha e ela pescou pra mim, ele me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Oh, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peito, imagine uma novinha gostosinha desse jeito Olha o sucesso Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina a novinha assim, chama a pisadinha Eu pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais, é Olha o sucesso, vem, cem reais Donado é novinha, melhor no mato Olha o suíde, olha a pisada do Homero, pisadinha Gustavo Cedês, Gustavo Cedês, morando em São Tomé na Bahia O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar me escardar todo dia E tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia eu tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar me escardar todo dia E tem que variar Ei, pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu pago vinte da novinha, moto é oitenta reais Ô carai, cem reais Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cem é demais Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Ô carai, cem reais é demais, novinha É demais, demais, hein? Essa é a pesadinha mais diferente do meu Brasil Agora o pesadinha ao vivo Alô meu parceiro Maicon do Paredão Minha turma de salgueiro junto e misturado Como era pesadinha O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia e tem que variar O meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô ficando muito louco, todo dia tô no mel Minha mulher não aceita, mas não tem como aguentar Me escardar todo dia e tem que variar Eu pago vinte e dá novinho, o motel é oitenta reais Oh carai, cê demais Eu pago vinte da novinha, o motel é oitenta reais Oh carai, cem reais Eu pago vinte da novinha, o motel é oitenta reais Oh carai, cê demais Eu pago vinte da novinha, o motel é oitenta reais Oh carai, cem reais é demais MERO PISADINHA Vida de solteiro é bom, é viver em liberdade Os WCDs, o misturado da mídia Voa sem preocupação, sem ter hora de voltar Não vivo mais desse jeito, inventei de me casar Minha casa é um presídio, eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padre e o delegado A mulher é a polícia e o padre e o delegado Eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padre e o delegado Isso é o MERO PISADINHA ao vivo Agora meu parceiro de divulgações, Felipe Ángelo Chaveiro e São Diego, tamo junto Meu patrão, Cícero, top só Olha a pisadinha Vida de solteiro é bom, é viver em liberdade É igual passarinho, o mundo é seu habitat Voa sem preocupação, sem ter hora de voltar Não vivo mais desse jeito, inventei de me casar Minha casa é um presídio, eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padre e o delegado A mulher é a polícia e o padre e o delegado Ararararararararararara Eu sou um presidiário A mulher é a polícia e o padre e o delegado Rasga no paredão que é sucesso, menino Puxa só na minha pedida MERO PISADINHA Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse voado que o destraio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio pra atenção, eu descrevi Cada detalhe contente pra eu Gustavo Cedes, misturado da mídia Por quem eu me envolvi Eu sou louco virado do sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vá não chore agora e lê o testeiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho O que eu só te tocaria se fosse por você mesmo Porque só te tocaria se fosse por você mesmo Isso é uma pisadinha falando de amor Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse voado que o destraio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio pra atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vá não chore agora e lê o testeiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo Mero pisadinha Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo O dia é duro, meu trabalho que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visita pregando Gustavo C. Desson e o misturado da mídia A saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabagale e o Pedro só apontam O que faltava no carro eu já quitei as contas Falando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Quero sem se ver como é que tá aí A de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora Deus tá impressionado Os anjos com sua risada A de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo O dia duro no trabalho que acabou com mim Tô aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar fé fé Que nem a sua, que é chata, que nem tá mais gente Ah, a saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabagale e o Pedro só apontam O que faltava no carro eu já quitei as contas Falando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo O cara sem se ver como é que tá aí E você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora Deus tá impressionado Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí E você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Sei que agora Deus tá impressionado os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada E falo pouco a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Oh, 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 mero pisadinha Bora mais uma Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa Ela tá toda estressada Eu lá cansado Ela querendo me morder Eu me arrependo Vou ter casado com ela Ter pulado uma cancela Só pra carregar você Além de brava Ela é muito exigente Que aqui eu faça tudo o que ela quiser Quer ir à praia Todo final de semana Vou enterrar lá na areia E jogar lá pra maré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Alô meu patrão Alô meu patrão Hernandes Divulga que aqui é história Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Let's go Olha a pisadinha Amargaçante do Brasil Amargaçante do Brasil Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha que eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Eu chego em casa Ela tá toda estressada Eu lá cansado Ela querendo me morder Eu me arrependo Vou ter casado com ela Ter pulado uma cancela Só pra carregar você Além de brava Ela é muito exigente Quer que eu faça tudo o que ela quiser Quer ir à praia Todo final de semana Vou enterrar lá na areia E joga lá pra maré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Eu vou fazer tudo pra me fugir da mulher Vou cair na bagaceira E vou dormir no cabaré Meu parceiro Eu vou dormir no cabaré Meu patrão Jorge Pai Lava Jago J.B. Como é bom? Vem! Vem! Hoje eu vou sair de casa Hoje eu tô com o desmanteiro Com o carro cheio de puta E os bons cheios de dinheiro Hoje eu vou dar virote Chegar em casa Bebo Ô mulher não enche o saco Hoje a noite eu vou sofrer O estado de sedência Foi o estourado da mídia Eu sou o estourado da mídia Olha a pisadinha Olha o suíco Olha a batida Vem! Vem! Meu patrão Hernandes Tá no churro A galera do Aperta na Hora Hoje eu vou sair de casa Hoje eu vou poder mantê-lo Com o carro cheio de puta E os bons cheios de dinheiro Hoje eu vou dar virote Chegar em casa Bebo Ô mulher não enche o saco Hoje a noite eu tô solteiro Só as ratinhas Só os piriguete E só as patricinhas Do tipo paniquete Sou empresário Quebra-desmantelado Hoje eu tô tirando o stress Dessa vida de casado Isso é pra lá mulher Acabou com essa conversa Que tá pegando no pé Isso é pra lá mulher Essa noite eu não voto Eu vou dormir no cabaré Isso é pra lá mulher Acabou com essa conversa Que tá pegando no pé Isso é pra lá mulher Essa noite eu não voto Eu vou dormir Cabaré! Ô mulher, tu dá um tempo que hoje eu vou dormir no cabaré! Não enche o saco! Chama a pisadinha! Vem! Vem! Ô mero pisadinha! Olha o swing, menino! Seu mero pisadinha ao vivo! Alô meu parceiro, Jorge! Bailava Jato, JB! Tamo junto, meu querido! Meu parceiro, Breno Cedês! Vem! Eu sou do tipo, desenrolado, eu sou o tal Só pego as novinhas, passo o rodo no geral É só zoeira, só corrupção Eu sou da bagaceira, leva a vida de varão, sou baladeiro Gustavo Cedês, misturado da mídia Sou brigador Mas não me apego a ninguém Eu sou do todo mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lamzinho de passinho pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você Eu sou do tipo desenrolado, eu sou o tal Só pego a novinha, passo o rodo no geral Essa zoeira, só corrupção Eu sou da bagaceira, leva a vida de barão Sou baladeiro, desmatelado Comigo esse lance e aliança é passado Sou pegador, mas não me apego a ninguém Eu sou torcundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você Olha o suíde, bê! Bora o Leonardo, meu patrão Bora o Paduga, olha a pisadinha, bê, bê! Meu parceiro, Elencio Cedês Eu sou do tipo desenrolado, eu sou o tal Só pego a novinha, passo o rodo no geral É só zoeira, só corrupção Eu sou da bagaceira, leva a vida de barão Sou baladeiro, desmatelado Comigo esse lance e aliança é passado Sou pegador, mas não me apego a ninguém Eu sou do todo mundo e todo mundo é meu também Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você E namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro um lanço e um tipo assim pegar você Eu sou do tipo, desenrolado eu sou tal Só pego a novinha, passo o rodo no geral É só zoeira, só corrupção Eu sou da bagaceira, leva a vida de barão Eu sou baladeiro, desmatelado Comigo esse lance e aliança é passando Sou pegador, mas não me apego pra ninguém Eu sou de torcundo e todo mundo é meu também Namora pra quê? Namora pra quê? Prefiro um lancinho tipo assim pegar você Namora pra quê? Namora pra quê? Prefiro um lancinho tipo assim pegar você Namora pra quê? Namora pra quê? Prefiro um lancinho de passe pegar você Olha o swing, bê! Bora o Leonardo, meu patrão Bora com a Guga, olha a pisadinha Bê, bê! Meu parceiro, o Elson Cedês Ô, 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 Mero, pisadinha Vem no swing, vem se apaixonar com o Mero Pisadinha CD novo, repertório novo Essa é linda, hein? Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Essa é a mais dançante A mais apaixonada do Brasil Você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Olha no mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo Assista o tempo passar Só existe você E nessas horas E nessas horas O meu sorriso é passageiro O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Ô mero pisadinho Vivo Tantando pros meus corações Apaixonados Ô mero pisadinho Mais uma Pros meus corações Apaixonados E esse é o mero pisadinho Falando de amor Vem comigo vai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Mas vê se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Mas vê se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tenta esperar, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque sabe perfeito que você tenta esperar, eu era, eu era Eu peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque, botei tudo que ele tinha Não tô com meia hora, tava cheio de gatinha Me pedindo pra voltar, o homem era o pisadinha Peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque, botei tudo que ele tinha Não tô com meia hora, tava cheio de gatinha Me pedindo pra voltar, o homem era o pisadinha Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto safadinha Pode deixar que eu boto, sem ceder no paredão Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto Safadinha, bode, deixa que eu boto Se eu ceder no paredão Olha a pisadinha Amargaçante do Brasil Só quero pisadinho, cê doidinho Bora, manito, acordeão Olha, peguei meu paredão Saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque, botei tudo que ele tinha Não tô com meia hora, tava cheio de gatinha Me pedindo pra botar o Homero pisadinha Peguei meu paredão, saí pra dar uma voltinha Passei lá no boteque, botei tudo que ele tinha Não tô com meia hora, tava cheio de gatinha Me pedindo pra botar o Homero pisadinha Eu boto, eu boto, olha que eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto safadinha Bode, deixa que eu boto se eu ceder no paredão Eu boto, eu boto, eu boto gostosinha Eu boto, eu boto, comigo é na pressão Eu boto, eu boto, eu boto safadinha Pode deixar que eu boto seu CD no paredão Ao vivo Mero pisadinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Essa é mais um repertório do Mero pisadinha Poxa, é só fã, meu querido Olha que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha A rainha tá do queijada desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota Mas charada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha É sucesso novo, é repertório novo Olha que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha A rainha tá vaquejada, desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de chapéu e de chicota macharada Fica doida quando vê o seu decoto Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Dá-lhe sucesso, seu mero pisadinho ouvido